E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui no GTA V e fazia um tempinho aí galera que eu não trazia uma mansão pra vocês, volta e meia eu trago uma construção épica que é feita aqui dentro do game E dessa vez galera, será a mansão do governador de San Andreas, sim moleque, a mansão governamental, o bagulho é tão louco que ele deu uma quedinha aqui no meu FPS quando eu carreguei ela E o Franklin tem acesso porque o Franklin vai fazer parte da segurança do governador, então por isso que a gente vai conseguir entrar lá e mostrar tudo pra vocês dessa mansão Então eu vou pegar aqui uma macerati, caralho, carro louco, esse carro é louco mano, esse carro é louco aqui, esse carro é embaçado Deixa eu ver onde é aqui, fica pra cá ó, se eu não me engano ó, eu não lembro onde fica, fica pra cá, eu acho né E vamos pra lá, galera é o seguinte, sempre eu gosto que vocês comentem aí o valor de casas, quanto custaria se tivesse no online Porque tem muita casa legal que os caras criam, que tipo assim, os caras parecem arquitetos, tá ligado? Não sei se é arquiteto ou se é engenheiro Mas são bem boladas, são da hora demais, essa daqui é muito louca porque em relação a isso né, de uma mansão de governador, essas coisas Tem uma segurança sinistra lá Comenta aí quanto você acha que custaria uma mansão dessa E se você né, quer comprar uma mansão aí no GTA V, apesar que os melhores são os Maze Bank, que tem a garagem lá de 60 carros e tal Mas se você quiser ter todas as casas e apartamentos Shake Mods resolve esse problema pra você Pra quem joga no PC, pacote 750 mil até 20 bilhões, vê qual é o melhor pra você lá e né, cabe no seu bolso E você pode parcelar no cartão ou pagar no boleto, mano, meu FPS tá em 30, o bagulho caiu 30 de FPS 60, eu jogo com 60 aqui e tá com 30 De tão gigantesca que é né mano Então vamos lá, acho que já estamos chegando perto aqui Ó, fica pra bem aqui ó, nesse... As curvas boladas aqui mano Muito bem ó, chegamos Coçando meu braço aqui mano Bom, a gente tem acesso aqui, então vamos entrar Ó, ó a polícia Se liga Aí tá vendo ó Ih, esse tá bebo hein Nossa, quase ele bateu no meu carro Meu amigo Sai! Olha Caraca, o cara Deu na traseira do meu carro, maluco Se liga Nessa Mansão Mano, olha a polícia aí Vamos guardar o nosso carro aqui né Esse bicho parece um jegue né mano Que é o viadinho do jogo né Falça, sei lá Parece um jegue Ó, aqui tem os carros Da segurança Eu vou fazer parte aqui da segurança Cheio de caranga aqui mano Os carros da polícia Vamos deixar o meu aqui Boa Aqui o FPS caiu mais ainda mano Foi pra 19 Meu amigo Jogar com 19 De FPS Não dá não Tem como eu subir Bom, então aqui é a garagem Você viu vários carros de Segurança aí Caraca O FPS caiu demais mano E aqui é a parte de cima Ó, os seguranças Toda a segurança aqui ó É bem grande ó Sala de reunião Caraca Tá tomando café ali Então essa aqui é a entrada Entrada bem grande Pra sala Um barzinho Ô louco mano Tem umas gatinhas ali Tem que uns poxa saco Do presidente Ah, o Michael tá aqui ó O que o Michael tá fazendo aí Enfim Vamos ser bem rápido aqui Senão o vídeo fica muito demorado Vamos tentar mostrar tudo aqui pra vocês Tá com 18 de FPS Prova Ó o banheiro Tem que ver isso aí direitinho cara Porque as vezes eu carrego algumas coisas aqui E não fica assim É Nossa, tá muito ruim véi Tá muito lagado Tentar andar devagar aqui véi Pra não ficar Mais ruim Ó, a sala de reunião Tipo uma sala de reunião aqui ó Sei lá Secretaria É Vamos descer aqui Será que é a garagem? Olha a parte do fundo Nossa mano Aqui é o cofre hein Eita, olha as metracas Será que é o cofre aqui? Armas mano Sala de segurança aqui ó Já tá na parte mais bolada Será que é a sala do presidente aqui? Sistema de vigilância De inteligência talvez Vamos Vamos vir aqui Olha a sala de reunião mano Que louca Onde fica o governador? Bom, aqui é a sala de reunião Ó, tem cafezinho Tem uns caramba aí ó Olha onde resolve as tretas aí ó Da cidade Caraca, essa porta aqui Metralhadora doida ali mano É, deixa eu ver Olha, cineminha aqui mano Que louco Dá um ligo no cineminha Caraca, que show Meu amigo, onde eu fui? Nossa, eu caí aqui mano Vamos voltar, vamos voltar aqui Vamos que é Isso aqui é gigante Senão a gente não Não apertar o passo aqui A gente não consegue ver tudo Então você viu Uma sala de cinema Acho que aqui É mais uma parte lá do fundo né É É É a parte de limpeza Ah, é o bar né Aqui é o bar Todo cheio de querer É um bagulho doido Ó o presidente ali Ó o presidente ali Governador né Perfeito, sei lá Quanto faz também Ó a outra sala de segurança Tá muito lagado E aqui é o senhor presidente Junto com Vamos ver quem que é o presidente De Los Santos De San Andreas Até não vim hein presidente Aí é o presidente aí ó Com um general E um soldado ali Caraca A sala do presidente Vem Tomando cafezinho Presidente Ó a sala do presidente Aqui galera É Agora vamos subir É muito grande Cara Ó tem um monte de sala Aqui ó Cozinha O mestre cuca ali ó Cozinha do bagulho Sala de jantar É bandeira dos Estados Unidos Estados Unidos Aqui a gente já foi Vamos atravessar pro outro lado É gigante né Banheiros Banheiros Academia Olha a galera malhando aí ó É moleque Acção de segurança Bodybuilder aí ó Bom essa é a parte de média E a parte de cima aqui ó Ó mais uma salinha aqui Lamar E Franklin véi Que que esses caras Tá fazendo aqui Tipo uma baladinha aqui Mano Na casa do presidente Olha só rapaz Olha só A baladinha Show E acho que aqui é a parte dos quartos É Ó uma olhada do presidente Essa aí será? Computadorzinho ali Deixa eu ver o que tem mais pra cá Que são os quartos Nossa tem mais um andar véi Caraca O negócio é muito grande véi Um andar aqui em cima Um térreo Tem guarda ali mano Olha só Mano Muito Muito louco Velho Ó mais uma porta aqui Onde vai essa porta Quero ver Nossa Eu não tinha visto essa porta Cara Muito louco Vários acessos Vários Entradas e saídas Tá aí a segurança Fazendo a segurança do bagulho Ó Essa aqui é a parte da frente Ó Olha o tamanho Que louco E temos aqui Aquela parte do fundo Que tem uma piscina E algumas garotas Algumas garotas tomando sol aqui É Tinha Não tem mais Bora embora E olha a vista de trás Tá em um lugar bem alto Bom galera Desculpa aí pelo FPS Mas É assim que tá Eu carreguei Ela cai duas vezes ainda Ficou assim Vamos pular Caraca Essa água aqui Essa água é fake Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado O que você achou dessa mansão Achei sensacional Olha a altura disso aqui Cara A mansão gigantesca Várias outras coisas Eu tô ouvindo Alguém Consertar alguma coisa aqui Não sei aonde mano Tô ouvindo barulho Vamos ver ela de noite Deixa eu achar ela de noite Deixa ela de noite aqui Time It's time É Não é tão escura não Não é tão Tem Não tem tanto Iluminação não Faltou isso hein Iluminação Bom Vou ficando por aqui Se vocês acharam Curtiram Se gostou Clica no gostei Compartilha Se inscreve no canal Obrigado por assistir Até uma próxima E fui Tchau